Saudações pessoal, bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio dia e boa noite para quem já está sob vião noturno. Hoje o vídeo não é curto, mas é muito interessante, pois pela primeira vez entenderão uma das possíveis correspondências entre o paganismo e os demônios, não a demonologia em si ou sequer o satanismo. Isso não significa que os pagãos em algum momento sequer queiram adorar demônios, mas pela sentença simplista e do cabresto católico disseminado para os evangélicos em que todos os outros deuses, se não o próprio Jeová, são demônios, seriam apenas para a visão destes católicos incapazes de sustentar a verdade. Por quê? Isso porque hoje será sobre um daimon muito interessante chamado Ribesal, ou em sua língua nativa, Ribesal, oculto na antiga Guéssia, ou Chave Menor de Salomão, e também oculto no Simplórios Grimorium Verum, original. Apesar de, em geral, não é total, mas é pouco conhecido pelas pessoas autoras europeias, pelo menos as que escrevem de livros que chegam a nós aqui nas Américas, dentro da demonologia, também norte-americanos ou de outros países estrangeiros. Sempre foi extensamente aproveitada, principalmente pelos povos pagãos, alemães e poloneses também, e a usarem suas extremas habilidades de cura. Viu que demôniozinho ruim? Ele cura. Então, claro que essas informações sobre Ribesal, pouco comentadas nos Grimorios, sequer mencionam sua contraparte na Kimbanda, mas, neste vídeo abordarei sobre sua aparência comum, seus atributos, não, desculpa, seus outros nomes, etimologia, as suas atribuições divinas perante os pagãos, demonstração da natureza e da sensualidade, aparência, história, demônios similares, lugar e os atributos. Aqui no... Hora da magia do... Do Equerão Inferior, com outro nome, ele é o tema de muitas lendas e contos de fadas no folclore alemão. A origem das suas histórias vem nos tempos pagãos, como o Ribesal, é o fantástico senhor do clima, das montanhas, e é semelhante à caçada selvagem. De forma inesperada ou divertida, ele envia relâmpagos e trovões, nevoeiro, chuva, a neve da montanha abaixo, mesmo quando o sol brilha. Nota-se que o perfil é muito relacionado com o papel dos dins no Oriente Médio, porém, no paganismo alemão e polaco. A tradição manteve o aspecto positivo com grande estima por parte da mitologia remanescente. Os outros nomes deles são Ribesal, que em polonês é Liksirzepa, do tcheco é Krakonos, ou Ribesal, ou Ribesalis, que é o espírito da montanha folclórica de Udwows, das montanhas gigantes de Heisengebirg, Karkonoski, Krokonosi, a cordilheira ao longo da fronteira entre as terras históricas da Boêmia e Silésia. A etimologia do nome vem da origem que não é muito clara, ok? Uma interpretação é da história How Ribesal Got His Name, de Johann Karl August Mzaus, que conta como o personagem uma vez sequestrou de Nabus a princesa que gostava, em alemão Ruby. Quando os plantou para ela, pediu-lhe que contasse Zalin, as sementes. Enquanto ele contava, ela escapou. Outras etimologias são Hryogzagel, do antigo alto alemão, e a palavra derivada da república tcheca, para tempestade violenta. Outra também é Ribesagel, de uma combinação do nome pessoal Rib, e o alemão médio Zagel, que significa cauda, na sua representação pictórica, como um demônio com cauda. Então, Rubesal é um nome para o ridículo, cujo uso provoca sua raiva. O nome respeitoso é Senhor das Montanhas, ou Lord John. Na área, existe uma localidade botânica, com um número especialmente grande de plantas, com o nome do Jardim de Rubesal. Alguns edifícios de pedra incomuns na área também receberam o nome dele. Por exemplo, o Rubelsal Kanzel anden Schnegruben, ou de Rubelsal, que é a tradução alemã para a palavra tcheca Krakonos. O nome tcheco, Krakonos, deriva simplesmente do nome das montanhas. Nos contos de fadas tchecos, Rubesal, do tcheco Krakonos, ele dava massa fermentada para as pessoas e inventava a sopa tradicional kizelo, que há também uma montanha chamada kotel, do polonês kotziol, do alemão kesselkop, que significa caldeirão. Quando a neva sobe no vale do fundo do kotel, as pessoas dizem que Rubesal está cozinhando o kizelo. Então, na Polônia existia loteria com o nome também de Lixirzepka, um conto popular da Cilésia, chamado de Príncipe dos Gnomos, conforme a enciclopédia britânica de 1911, dá-lhe o apelido de Núpernip. Já o Rubesal era um herbalista e deus do clima. Na obra The Witchcraft Medicine, que é do Miller Rebelling, da Claudia Restz, Christian também, PhD, Storr, então, é explorado mais uma etimologia de Ripezel, onde, além de interceder em questões de saúde humana, outra maneira pela qual a medicina popular e o xamanismo eram vistos como um intercâmbio na ordem natural das coisas, era a prática da magia do clima. Assim, a bestialidade medieval, tão sustentada a manter a patologia monoteísta, facilitou em tribunais para bruxas serem acusados de destruírem a colheita com tempestades de granizo, interromper o fluxo de leite da vaca do vizinho. Então, a conexão dos métodos xamânicos e medicina popular com a construção do clima ofereceu aos cristãos alguém, além de Deus, todo poderoso para cuidar das intervenções de um curso natural da vida. No clima, em harmonia com as necessidades humanas e benéfico às colheitas, então, não haviam necessidades de explicações, pois Deus, em sua bondade eterna, revela aí seu afeto pelas criaturas que criou. Mas, quando o povo ficava à mercê das forças da natureza, Deus abandonava a nave e a fonte eram, então, poderes pelos quais espíritos da natureza eram responsabilizados. Conceito que sobreviveu aos tempos atuais nas áreas rurais, desde muito tempo atrás, coberto por interpretações cristãs. Muito menos demoníaco e mais parecido com o Deus, pai do Velho Testamento, ou Zeus, espírito do clima masculino, Rubesal, olha do alto das montanhas, do Parnas da Silésia, seu tridente também, conhecido por Netuno e Shiva, e também as bruxas. Corvos e manequins reais pertencem ao demônio Rubesal. No caso, os exemplos de feitos dos espíritos das montanhas e florestas, ninfas das águas e espíritos do campo, nos quais a espiritualização politeísta da natureza sobreviveu até hoje e são encontrados em muitas sagas. As histórias sobre Rubesal, Deus do clima e espírito das montanhas da Silésia, preservam alguns desses conceitos antigos. Seu nome contém não apenas as palavras Ruben e Zallen, cantagem de raiz, mas também a palavra do alemão antigo Zagel, cauda, e a moderna Rubi, como significa raiz, nabo, ou raiz principal carnuda. Nesses termos, então, elucida-se o poder de Rubesal, que é o senhor das raízes medicinais das quais habitantes das montanhas se beneficiavam em casos de doença. Mas o nome também oferece pistas a entender Rubesal como espírito da terra, como cauda, em outras palavras, demônio do campo. Relatado que ainda em 1814, habitantes da região faziam peregrinações ao cume da montanha, perto da nascente do rio Elba. Lá sacrificavam galos e galinhas negros e disseram, ou diziam, orações e invocações a Rubesal a fim de apaziguar o espírito da montanha e desviar o caminho das ameaças e enchentes enquanto desciam rugindo da montanha. As pessoas trouxeram água da nascente, ervas e raízes de volta para casa e usaram para lavar as vacas e os estábulos. Com relação ao Rubesal, Yohannes Praetorius, de 1630 até 1680, cujos relatórios sobre as bruxas em Blocksberg foram transmitidos, escreveu, Havia um homem raiz que sempre trazia ervas e raízes para as farmácias. O mesmo homem conhecia o caminho para o espírito de seu jardim de raízes, chamado de Terra do Diabo. Lá tinha seu jardim e suas ervas e raízes especiais. Não é qualquer homem que os recebia dele. O espírito só os dá a quem tem boas intenções. Se alguém tentar tirá-los do espírito por meio da violência ou conjurações, ele deve ser perfeito em seu trabalho, ou terá o pescoço quebrado, ou, de outra forma, terá muita má sorte, conforme Historin von Ribbensal, de 1738. Um feitiço de 1630 foi criado por Clapper, escrito em 1936 como invocação a Rubensal. Grande homem, doutor, venha diante de nós. Aquele que te honra, aguarda tua presença. Por volta de 1566, já muito tempo antes, o teólogo David Pareus de Heidelberg relatou um encontro com o espírito do clima que o surpreendeu com um tornado enquanto ele caminhava por uma fonte de água branca. O povo atribuiu isso a um espírito maligno que se esconde nos vales inferiores e frequentemente perturba a água. Os habitantes o chamam de Ribbensal. Moritz von Schwind, de 1804 até 1871, escreveu Ribbensal como espírito da floresta com barba ruiva, no mesmo tipo de ambiente em que bruxas são encontradas. Florestas com árvores nodosas e com cogumelos agáricos com moscas vermelhas flamejantes. Conforme a coleção Bavarian, Stratsgemalde Sahrungen, em conexão com as tempestades, as chamadas vassouras de bruxa ou vassouras trovão são crescimentos semelhantes a ninhos e, como regra, causados por cogumelos parasitas em pinheiros brancos, bétolas e cerejeiras. Atualmente, as pessoas gostavam de prendê-los em penas das casas para proteção contra raios e fogo. A partir do caráter simbólico de tais modificações botânicas que são o que são vassouras de bruxa, a superstição popular buscou derivar conexão com a iluminação. A vassoura é, em primeiro lugar, símbolo da separação de ar e iluminação purificadora do céu. Nuvens de tempestades muitas vezes parecem vassouras e varrem os céus. O povo do mar chama o vento oeste de vassoura do céu, conforme Engel, na obra dele publicada em 1978. A demonização da natureza e da sensualidade. Num território onde a extração natural demorou muito a ser controlada, a mitologia e a associação com o paganismo facilitou o resgate desses valores naturais tão bem mantidos no Brasil, pelo menos na sua legislação. Isso geralmente inclui, principalmente na Europa, selvas deixadas sozinhas, sem qualquer interferência de cultivo ou domesticação. Mas na Europa, a distinção se dá por tempestades que assolam essas áreas. Então, a urgência para controlar os desastres que a desertificação proporcionaria se tornou obrigatório. Assim, para que a vida triunfasse sobre a transitoriedade e, em um contramovimento, a transitoriedade triunfasse sobre a vida. Corpos roliços das jovens bruxas, em seus primórdios, são colocados em nítido contraste com os crânios e ossos no chão, enquanto animais e, ao que parece, crianças, são sacrificados no caldeirão. Entre as próprias bruxas, os velhos e as jovens não lutam. Eles não são tão desinteressadas umas pelas outras, quanto em outras imagens em que mulheres nuas se agrupam como as três garças ou como representantes de diferentes fases da vida. Muito pelo contrário, é verdade, as bruxas estão unidas em uma atividade de culto comunitário de forma estática. Mulheres idosas com peles enrugadas e seios caídos ungem os corpos de seus colegas e de suas colegas também, mais jovens na flor de suas vidas da mesma forma. A natureza, então, é representada pela paisagem da floresta com árvores, geralmente árvores mortas, e musgo, e líquem também, que florescem no solo nutritivo. A natureza desenfreada também é mostrada no êxtase indomado e em transe das mulheres, que, com seus peidos obscenos, exibicionismo coquete e consagração blásfema de objetos sagrados, revelam que há mais em suas ações do que falta de modéstia ou bom comportamento. Os primeiros cristãos calonizaram a natureza como um todo, em detalhes, no passado e no futuro. Eles amaldiçoaram a natureza em si. Eles o amaldiçoaram tão completamente, amaldiçoaram tão completamente que, mesmo em uma flor, eles só viram um mal encarnado, um demônio encarnado. Não apenas nós, os humanos, fomos demonizados. Pelo amor de Deus, mas toda a natureza foi demonizada. Se o diabo já foi encontrado em uma flor, então ele realmente deve estar presente na floresta escura. Essas são as palavras de Jules Michelet na obra dele A Feiticeira, em 1952. Com o seu comportamento estático e corpos nus, bruxas, representavam um poder indisciplinado e inebriante da própria natureza. No entanto, apesar de toda a luxúria fértil sugerida nas imagens das bruxas, mulheres não representam a feminilidade maternal, decente e caridosa, mas sim a ameaçadora, furiosa, parte destrutiva da natureza feminina repelida, nem mesmo pelo infanticídio. Quando comparamos essas imagens de bruxas no deserto com representações do ambiente em torno da Virgem Maria, vemos que, nessa última, o divino se mostra claramente como forma espiritualizada da natureza. A passagem arborizada da cena da bruxa contrasta com a paisagem arquitetônica ou o jardim fechado em Guimarães está sentada com o menino de Jesus e os santos. O corpo nu contrasta com o oculto. E, assim como êxtase e a paz selene, o desencadeamento dos desejos e a subjugação, a selva e o mundo das plantas cultivadas. A esfera divina é, portanto, entendida como um exemplo perfeito do Espírito. Se humanos se entendem como esses Espíritos e a criação de Deus, a sua imagem, como diz a Bíblia, então a tarefa é se distanciar o máximo possível da natureza e fazer com que a separação da natureza seja o mais distinto possível. Esse caminho tem sido discutido desde os princípios da cultura cristã. Quanto mais humanos, pela forma de sua vontade e a capacidade de raciocínio, se protegem de uma natureza interior e da natureza que encontram nas plantas e nos animais, mas esses humanos podem, segundo a doutrina cristã, participar da esfera do espiritual e se tornar mais próximos de Deus, um Deus masculino, claro. O dever espiritual e moral dos humanos de se isolar da natureza leva inevitavelmente a uma polarização de valores. A natureza é má, o espírito é bom. Tal julgamento de valor leva o espírito a se tornar divino e a natureza em contraste a se tornar diabólica. Nesse contexto é revelado que pinturas medievais das esferas celestes representam um fundo abstrato dourado ou arcos de um azul profundo e o paraíso seja construído como uma espécie de Jerusalém celestial enquanto a natureza exuberante só pode estar presente no inferno. Na esfera cultural do ocidente e este é o único falado aqui animais e plantas foram descobertos muito tarde como temas adequados para a arte só mais tarde temos como a única característica de uma composição o desejo humano de se distanciar da natureza leva não apenas a uma liberação das forças da natureza que pagãos viam incorporados em deuses e espíritos elementares e cujas forças humanas supostamente se sentiam rendidos como autores ainda enfatizam hoje mas também para distanciamento para uma alienação da natureza e finalmente para sua destruição que como sabemos teve consequências devastadoras lugares onde forças indomadas da natureza se manifestam se tornaram na perspectiva cristã oficinas do diabo essas eram predominantemente corredeiras de água branca lagoa das montanhas cumes altos ravinas de montanhas profundas e penhascos íngremes nesses lugares pitorescos espíritos da natureza uma vez se revelavam aos humanos as altas montanhas onde era o Rubesal espírito da montanha deus do clima e espírito das ervas vivia e esses lugares selvagens eram chamados de jardins de Rubesal no púlpito da Rubesal mais tarde esses lugares foram mencionados como sol do diabo ou púlpito do diabo a aparência aparece como um ele aparece como um demônio baixo rotundo de pele escura com um cabelo preto comprido e flácido em um nariz grande vestido de uma túnica de couro e um cinto assegurando uma bolsa de itens infinitos vestimenta da moda tudor de vermelho e verde sua cabeça parece uma fusão de homem e pássaro Rubesal é frequentemente descrito como um troll gentil embora seus apêndices muitas vezes se assemelhem aos de outras criaturas como ursos ou lobos na Alemanha ele tinha a aparência de um monge em um vestido cinza como Wotten em seu manto de nuvens e segura também um instrumento de cordas em sua mão a harpa da tempestade e caminha tão pesadamente que a terra treme ao seu redor a história dele foi publicada pela primeira vez no Dichaner Infernal do Colin de Plance em 1818 os demônios similares são Behemoth Gaap Lamia Nabérius Opiculus o lugar existe um lugar nas montanhas de Risenberg o Jardim de Cráconos ou Huberzalsgarten que faz parte de uma reserva de vida selvagem disse que o jardim foi plantado por Ribesal como um presente para as pessoas amáveis das suas montanhas qualquer doença que um visitante possa ter às vezes é curada por plantas nesse jardim no Jardim de Ribesal hoje o Huberzalsgarten está protegido e muitas plantas raras crescem lá a autoridade local tem tentado desencorajar pregrinações então nos atributos Ruberzalsgarten conforme Musal 1783 diz Ruberzalsgarten você deve você sabe você deve saber tem a autoridade de um gênio poderoso caprichoso impetuoso peculiar malandro rude imodesto arrogante vão inconsistente hoje seu amigo mais caloroso amanhã estranha estranho e frio malandro irrespeitável teimoso e flexível de acordo com o povo da selese e da boêmia Ribesal é um demônio humilde ele evoluiu para um guardião dos pobres que viviam em suas montanhas nas lendas Ribesal é um gigante caprichoso gnomo ou espírito da montanha com gente boa ele é amigo da aula de medicina e da presentes se alguém zombar dele no entanto sua vingança será severa ele as vezes desempenha o papel de um trapaceiro nos contos populares Ribesal é responsável pela tempestade além de cobrir repentinamente montanhas de nuvens ou de neve Ribesal é um governador supremo da montanha tcheca mais alta Cracunose conhecida como Risenberg em alemão que na verdade não fica na Silésia mas na Boêmia disse que Ribesal excita os temperamentos e que vai testar os temperamentos dos viajantes ao encontrar os viajantes com uma pessoa idosa e pedir ajuda ele testa se seus corações são puros aqueles que oferecem ajuda são contemplados com tesouros escondidos ele puniu então qualquer um cujo temperamento levou o melhor deles incluindo os proprietários alemães que eram donos das montanhas nos tempos antigos e quaisquer invasores azarados o suficiente para cruzá-los ele puniu os proprietários alemães por maltratarem o povo tcheco assim como quaisquer invasores o dia é segunda-feira cristal pedra da lua finalidades comuns é cura herbalismo proteção à natureza aparições aparições psíquicas assombrações condições meteorológicas perigosas fenômenos paranormais fúria ilusões ira loucura mau humor protégueis raiva relâmpagos tempestades e violência o planeta comum é lua dia segunda-feira a fonte de poder são as aparições e o gênero dele é masculino então agora terminando aqui então temos poucas bases para estudarmos os antigos livros no entanto experiências mais modernas de muitas pessoas praticantes principalmente em contato mais recente com esse daimon nos abrem campos de estudo a análise prática mais pela experiência do que qualquer tese acadêmica que vira bagma teológico tema de discurso entre leigos semearem mais uma vez a teologia de que ver o ser humano precisa ser escravo para acessarem Deus e toda a sua afeição divina assim apesar de poucas mas objetivas informações disponíveis sobre ofereço-lhes essa coleta para a vossa prática esse também com muito apoio do sábio J.R. Abraão que no estudo na prática onde ele sempre pelo menos me passa excelentes orientações críticas e indica livros para eu poderem aprofundar cada vez mais no assunto ah novamente lembro o meu pedido para que não comprem o Grimarum Verum Carpenic no atual atualmente porque a venda do na editora Baco 2 que podem acessar também pelo link da descrição é porque eu estou escrevendo finalmente o Grimarum Verum quer dizer mais completo que serve para neófitos iniciantes praticantes e também mestres entenda que o real volume a venda tem cerca de poucas 300 páginas tamanho A5 com 210 por 148 milímetros que é o padrão tradicional para livros em português pequeno isso não é uma regra nenhum descaso é apenas um destaque ao formato do livro essa segunda edição que escrevo atualmente já tem quatro volumes em vez de apenas um que você poderá comprar separadamente mas cada um deles com mais de 600 páginas com exceção do terceiro que tem aproximadamente 600 tamanho A4 de 297 por 210 milímetros ou seja o dobro do tamanho com quase o dobro de páginas que você poderá adquirir separadamente então essa edição nova que estou terminando foi dividida em quatro volumes com muita informação uma variedade de daimons em apenas uma obra das maiores do mundo e com atividades práticas nunca vistas em uma obra apenas fora do enciclopédia ou seja um verdadeiro glimório de fato do que apenas um título que nos passa informações muito resumidas muito mais do que isso assim como eu fiz no Grimário Veno dessa vez eu no Grimário Veno não no Goeste no Grimário Goeste dessa vez eu vou muito além tem muita coisa eu acabei magia sexual mas ainda falta eu listar muitas finalidades para as quais você poderá utilizar os daimons individualmente e muitos servidores dos mesmos e seus respectivos nomes óbvio devido ao total do primeiro volume passar de 650 páginas do segundo volume ultrapassar também 650 páginas e o total do quarto volume ultrapassar 640 páginas restou espaço proporcional para colocar a lista apenas no terceiro volume que antes de eu inserir na lista tinha menos de 570 páginas antes eu iria colocar no primeiro volume mas a diferença no preço final do primeiro ao terceiro colocaria a aquisição de todos impossível ou inviável eu dei uma revisão já escrito tem uma parte muito importante a última sobre os daimos esquecidos inclusive onde está o ribesal hoje aqui comentado ele é um dos 72 daimos importantes que não aparecem nem na goécia e muito menos com muito menos informações também no grimoron veron original parte do que apresentei nessa segunda edição com práticas claro repito que escolhi a inspiração do basicão no grimoron veron original do alibac excluído já escritos na conexão grimoron veron por aí muito além de qualquer forma desde já agradeço o apoio que todos e todas me ofereceram assistindo esses vídeos e é como eu falo é apenas o começo e teremos muito chão para caminharmos cada pessoa no seu caminho assim como quem opta pela magia negra representada aqui nesses vídeos seja para si ou para atenderem elevada e comum demanda apesar de nossa arte em poucos tempos em todos os tempos focar na satisfação e realização pessoal sou e continuo aberto para sempre aprender mais inclusive com vossas críticas nos comentários aí embaixo pois eu sou tão humano quanto vocês e também posso errar terminando novamente agradeço patrocinadores que compram meus livros em volume cada vez maior e também as pessoas que simpatizam com as práticas ou sobre minha orientação ou me solicitando a fazê-las com êxito crescente vocês me auxiliam a desenvolver mais livros e também mais vídeos reitero que é muito importante para mim oferecer o conteúdo desses vídeos em grande parte com informações inéditas aqui no Brasil na língua portuguesa quando falo mais da prática do que de livros aliás a maioria dos livros por mim publicados hoje são sobre a prática da magia para que você ou vocês as façam mais do que apenas me venerarem como mestre ou como homem inteligente pois fatalmente não busco dar comida para o meu ego principalmente por isso da magia que vocês praticarem baseados nos livros que escrevo são os livros que importam e o que eu sou tem pouco efeito ok obrigado pelo apoio até a próxima até o próximo vídeo abração fui william be雪